Hoje eu vou te mostrar uma casa com uma planta espetacular, inclusive uma das queridinhas dos nossos clientes, de uma construtora muito bem conceituada aqui nos Estados Unidos. Agora eu tenho certeza que você vai gostar também que essa construtora te oferece essa mesma planta em várias localizações em toda a Tampa Bay. E hoje nós estamos em New Tampa, um bairro ao norte que te oferece uma mistura de conveniência e tranquilidade, conhecida por sua ótima localização, grandes áreas verdes e por suas ótimas opções de comércio. Vamos lá conhecer sua casa nova aqui em Tampa? E já na entrada você vai adorar esse pé direito duplo que eu sei que você gosta muito. A minha direita, aquele flex room, um escritório, aqui eles fizeram uma sala de estar, dá até para fazer uma sala de jantar formal, eu particularmente adoro. A esquerda, lavanderia e a porta que te leva para a garagem, olha esse room. Aproveitaram bem o espaço embaixo da escada, essa planta te oferece uma cozinha ampla, esse conceito aberto e essa casa te oferece esse aparador sensacional para um jantar. A dispensa enorme é uma planta que te oferece 5 quartos, 3 banheiros, garagem para 3 carros, um game room com mais de 3.500 pés. Você ainda pode customizar, adicionar mais um quarto, mais uma suíte, mais um banheiro e essa que eu estou te mostrando hoje foi customizada com uma suíte extra e ainda um banheiro para a piscina. E essa planta te oferece muita claridade natural, porque você tem a janela e você tem dois sets dessas portas de correr e por isso que eu digo que também integra a parte de fora com toda a casa. O ambiente todo integrado, a cozinha, a sala de televisão e aqui fora você tem espaço para uma piscina maravilhosa, mas optaram por fazer uma lareira. Outro detalhe que eu gosto muito dessa planta é que eles deixaram essa porta com fácil acesso ao banheiro para a piscina e que hoje atende um quarto de visita. Na planta básica é um quarto com o banheiro do lado de fora que atende a tua visita, mas também atende o pessoal da piscina. Mas lembra que eu falei que você pode customizar essa casa que eu estou te mostrando hoje? Eles optaram por fazer uma suíte aqui no primeiro andar, que eu acho sensacional para aquelas visitas que vêm e ficam um tempo, especialmente para nós brasileiros que recebemos nossos familiares. Então aqui fica super privativo. Vamos conhecer lá em cima? E uma planta dessa com certeza merecia o Double Doors e essa Master enorme, maravilhosa, super bem decorada, tiveram muitos upgrades com certeza. Saindo do Master, nós temos um quarto, um banheiro, um quarto, então portanto esses dois quartos compartilham esse banheiro. Então, essa mesma planta sem customização aqui será uma parede fechada. Amei essa ideia, super aberto, super moderno. Um game room fantástico! Quantos detalhes! O segundo quarto aqui em cima. E eu quero te mostrar que hoje é um dia nublado, mas a construtora te oferece muitas janelas. E mesmo com o dia nublado, você tem muita claridade natural. Conhecendo o quinto quarto, só que nessa casa modelo, eles optaram por deixar esse aqui uma suíte, onde ela tem então, além do quarto, quinto quarto, um banheiro. Valores dessa casa. A partir de 650 mil dólares nessa localização que eu me encontro hoje, mais o valor do terreno e o design center, a customização. Casa linda, maravilhosa, merece um like seu, um compartilhar, um comentário. Me conta aqui o que você gostou, o que você faria diferente. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.